E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo de Watch Dogs. Aqui a gente está em outro esconderijo de gangues, então vamos lá. Está aí no minimapa, a gente já avistou onde é que é. Dá para ir a pé mesmo, tranquilo. E lembrando que a manha para esconderijo de gangue é ter paciência e esperar que eles sempre vão chegar perto de você. Mas lembrando que não pode esperar demais, porque também eles podem chamar reforços. E aí os reforços podem te detonar. O objetivo aqui é perfilar um alvo. A gente pode ir inicialmente aqui por cima, só para poder olhar o pessoal e ver como é que é. Aqui já dá para ter uma visão. Vamos mais para cá. Já achamos o alvo. Não dá para descer por aqui. Vamos por ali então. Vamos ver se a gente tem um AD aqui. Vamos ver se a gente tem um AD aqui. Não, infelizmente ela não vai para o cima do muro. Vamos achar um outro local para a gente entrar. Bom galera, o melhor local, por incrível que pareça, é aqui mesmo. Aqui você tem dois, um que pode chamar reforços e outro que você pode perturbar a comunicação. Então a gente apaga primeiro aquele que pode chamar reforços, é claro. Beleza. Já nos viram. Nosso alvo está fugindo, a gente tem que ir atrás dele. E vamos lá. Tem gente perseguindo, mas vamos embora. Não pode deixar o cara escapar. Infelizmente ele já pegou um carro. A gente tem que pegar um também e ir embora. Beleza. Vamos pegar o cara agora. Lembrando que você não pode matar ele, você tem que golpear. Usando o círculo. Se estiver atirando em você, tenta correr em zigue-zague. E agora é só se proteger para não morrer. Aparentemente eles não sabem onde é que você foi. Vamos tentar se esconder por aqui. Armado, é claro. Bom, jogaram uma bomba, mas tem que sair. Eles não viram ainda onde é que você está. Beleza. Aqui só tem carro ruim. Se não a gente pegava um e tentava fugir. Vamos lá. O jeito vai ser pegar um carro ruim desse mesmo. E vamos embora. Aparentemente, quando você cruza a linha do trem, eles não vêm atrás, né? Ou vêm, né? Um dos melhores lugares para você fugir é nadando. Mas, de preferência, que seja um local onde você possa nadar durante muito tempo. Então, como vocês podem ver, eles estão seguindo a gente. Só que eles não costumam pegar nenhum barco para ir atrás de você. Então, a partir daqui a gente já está tranquilo. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo.